De lente no dente no poço bulgaria Hoje o neguinho tá breque, tá chave Com uma goma de frente pro mar Tomando whisky, na hidromassagem Vivendo a vida que tanto sonhava Mas não esqueço da minha quebrada Quem fortaleceu vai ser fortalecido De igual pra igual, essa que é a parada E os foguetes que eu via passar Hoje nós tá tendo e vai mandar buscar A tal da BM e a Baking preto Bota na pista pra acelerar Oi, bota na pista pra acelerar O sol surgiu, a favela sorriu E hoje os menor tá ramiu O comentário na banca dele É que outros exercícios Onde a vitória chegou, o sufoco passou Graças a Deus agradeço ao Senhor E tudo que era tristeza Hoje a alegria virou Então pode gritar, pode comemorar Que a favela venceu e também outro patamar Então pode gritar, pode comemorar Que a favela venceu e também outro patamar O sol surgiu, a favela sorriu E hoje os menor tá ramiu O comentário na banca dele É que outros exercícios Onde a vitória chegou, o sufoco passou Graças a Deus agradeço ao Senhor E tudo que era tristeza Hoje a alegria virou Então pode gritar, pode comemorar Que a favela venceu e também outro patamar Então pode gritar, pode comemorar Que a favela venceu e também outro patamar Então pode gritar, pode comemorar Que a favela venceu e também outro patamar